Você chegava no meio da noite Como uma luz na escuridão Dava um beijo e olhava nos olhos Sorria com raios de paixão Me abraçava com querer E me cumpria de amor Dias eternos, encontros mortéis, promessas desfeitas Queria voltar, queria reviver Tudo que eu não pude ser Por medo de te perder Queria voltar, queria reviver Tudo que eu não pude ser Por medo de te perder Nossas conversas, intensas e longas De noites a meia, luz do olhar Você me olhava com o olhar perdido E eu me perguntava se era o fim Nada salvou o que era amor Tudo perdeu sem discussão Dias eternos, encontros modernos, promessas desfeitas Queria voltar, queria reviver Tudo que eu não pude ser Por medo de te perder Queria voltar, queria reviver Tudo que eu não pude ser Do medo de te perder Nada ficou, nada ficou Quanto foi tarde o nosso amor Queria voltar, queria reviver Queria voltar, queria reviver Tudo que eu não pude ser Por medo de te perder Por medo de te perder Queria voltar, queria reviver Tudo que eu não pude ser Tudo que eu não pude ser Por medo de te perder Nada ficou, nada ficou Quanto foi frágil nosso amor Nada ficou, nada ficou Quanto foi frágil nosso amor Quanto foi frágil nosso amor Eu não sou amor